Antes, durante e depois da química, o que você deve usar para manter o seu cabelo saudável? Vamos lá que eu vou mostrar o que eu uso. Então, eu vim trazer hoje para vocês uma dica do antes e o depois do que deve ser feito e usado no seu cabelo quando você faz uma química, para que ele não venha quebrar, para que ele não venha ressecar. Então, pessoal, quando a gente opta por um relaxamento, quando a gente opta por um permanente, por uma selagem, por um botox, embora esses procedimentos não sejam indicados para quem quer manter o cabelo crespo e cacheado com definição, porque eles alisam. Ou, de repente, para você que é crespa, cacheada, natural, mas optou em fazer uma coloração, você optou em fazer por uma química. Então, é importante determinados cuidados, principalmente no antes e no depois, para o nosso cabelo se manter sempre forte, sempre saudável, sempre fortalecido, para que ele não venha quebrar, ressecar, entre outros. Então, eu vim mostrar para vocês alguns produtos que eu costumo usar sempre no meu cabelo, seguindo o meu cronograma, para que eles estejam em dia. O primeiro deles é essa etapa 5, que é essa queratina em gel da marca Maxi Beauty, que eu amo de paixão. Eu já uso essa queratina há mais ou menos uns dois anos e gosto muito. Eu uso ela tanto sozinha no meu cabelo, como misturada com algum creme de hidratação, porque ela realmente dá uma fortalecida nos fios, regenera os fios de dentro para fora, dá brilho, ajuda na definição e ela é muito importante. O segundo produto que eu uso, amo, já uso há uns dois anos, que é o reestruturador da Star Hair, da linha da Hidran, que ele faz uma reestruturação. Na minha opinião, reconstrução e reestruturação são etapas diferentes, até porque, no meu entendimento, a reestruturação, ela fortalece o fio de dentro para fora. E a reconstrução, ela só reconstrói por fora. Se a gente pegar o fio de um cabelo, né, a reconstrução, ela não tem um poder de penetração no interior da fibra capilar. Já a reestruturação, ela tem. Então, é muito legal estar usando de repente, né, Antes, aí, durante uma... Antes de você preparar seu cabelo, fazendo uma reestruturação, aplicando no fio, depois você vem com a queratina, passa, ela deixa um resultado bem legal, o fio fica com mais brilho, com mais força, bem revitalizado. O terceiro produto que eu também uso é essa reposição de massa capilar da Sanabel. Essa é uma das mais baratas que tem no mercado, que a reposição de massa da Amende, ela é muito boa, só que ela custa muito caro. Então, eu uso também essa reposição de massa, que ajuda a fortalecer. Ela trabalha junto com a reconstrução e com a reestruturação. Eu gosto do resultado que ela dá, tá? O quarto produto é esse daqui, que é o 3 em 1 da Chambele, que ele lava, neutraliza e hidrata. Eu já mostrei ele num vídeo pra vocês. Ele tá até acabando e eu comprei mais um ontem, que é um produto que assim que eu faço as minhas químicas, seja do relaxamento ou do tonalizante, eu imediatamente já uso, porque vale muito a pena. E o quinto produto que eu indico pra vocês é esse creme de penteada Skaff, que é o BB Cream 12 em 1. Até porque ele tem ações aqui bem legais de proteção, de nutrição, de filtro solar. Então, é importante a gente estar usando produtos que tenham essas ações no cabelo pra proteger, hidratar e manter o cabelo revitalizado o maior tempo possível. Então, assim, esses são alguns dos produtos que eu uso. Então, é importante, como eu disse, vocês usarem, fazer, preparar o cabelo, né, do decorrer aí de 15 dias, uma semana, hidratando duas, três vezes por semana, usando alguns desses produtos ou similares, fazer o seu procedimento químico, o seu relaxamento, seja lá o que for que você vai fazer, a sua tintura, e tá repetindo essas aplicações também. Vocês vão ver a diferença que dá no cabelo. Tá legal? Espero que eu tenha ajudado. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.